RICO GAMES! Use o cupom de desconto com o código É TÃO BOM E GAIN FIT REAIS DE DESCONTO! NICO NICO GAMES! NICO GAMES É TÃO BOM, RICARDO? RESPONDE! RESPONDE que eu tenho uma musiquinha! PS5 é a RICO GAMES! Acessórios, jogos, tenta a musiquinha! NICO NICO GAMES! E até celular! E tem aquelas coisas que falam lá! Alegra-se que ela fala! RICO GAMES É TÃO BOM! SEM FALAR NÃO MAIOR VARIEDADE DE PUMPO! PUMPO? O que que é PUMPO? O que que é PUMPO? FU, FUNCO POP! FUNCO POP! FUNCO POP NA REGIÃO! A maior variedade FUNCO POP NA REGIÃO! NÃO DEIXE A OPORTUNIDADE DO SEU PLAYSTATION 5 PASSAR! COMEÇA A SEGUIR INSTAGRAM DELIS NOS STORES! MAIS GENTE NÃO GOSTOU! CHEIS COISA POR! SE VOCÊ FICAR MARCANDO VOCÊ VAI PENTIR! RICO GAMES! LIC AQUI NA DESCRIÇÃO! RICO GAMES! É TÃO BOM! RICO GAMES! ESTÁ ME OFENDENDO, MAS EU VOU ME RECUPERAR DESSE OFENSE! AGORA! SAIU O JOGO DO DAY 1 GAME PASS DANGES DRAGONS DARK ARGONS! LEMBRANDO QUE ESSE JOGO NÃO É EXCLUSIVO! TEM NO PLAYSTATION! ENTÃO EU NÃO ENTENDO O QUE É QUE ESTÁ ACONTECENDO! ENTENDE, COMO É DAY 1, VAMOS PUXAR O SACO E DIZER QUE... VAI LÁ, COMPRÁ O JOGO! ESSE JOGO QUE JÁ SABEMOS QUE É UMA GRANDE BOMBA! CAVIONHA! BOBO FEIO CARA DE OVO! ENTÃO OS CAIXITES QUE VIVEM NO MUNDO DA ILUSÃO AGORA ESTÃO DIZENDO... QUE ESSE JOGO TEM GRÁFICO DE NOVA GERAÇÃO! EU FICO CONFUSO, MEU DEUS DO CÉU! PARECE QUE CADA DIA QUE PASSA EU PENSEMO QUE NÃO TEM O PLAYSTATION 5, E SIM O PLAYSTATION 6! PORQUE SE O DARK ALIANCE É A NOVA GERAÇÃO SÉRI X, O QUE É O LAST OF EAS? MEU DEUS CAIXITES! VOCÊS PRECISAM PASSAR UMA SEMANA COM O PLAYS 4! VOCÊS PRECISAM PASSAR UMA SEMANA COM O PLAYS 4! VOCÊS PRECISAM COMEÇAR A JOGAR UM JOGO BOMO! VOCÊS TER MAIS COERÊNCIA DO QUE FALAM! PARA TER MAIS PARAMETRO DE COMPARAÇÃO! O JOGO DARK ALIANCE! TÁ 4K, BONITO, TEM UM CENÁRIO BONITO! MAS PELO AMOR DE DEUS! A UNICA HORA QUE PARA ESSA NOVA GERAÇÃO É A PARTE DE CG! C-G! QUE TEM UM DRAGÃO BRANCO, MOSTRA O CG E ACABOU! QUANDO MOSTRA O DRAGÃO NORMAL, VOCÊ VÊ QUE É O JOGO DE PLAY 4 PARA PLAY 3! MAS TUDO BEM, EU ESTOU EXAGERANDO! AH, EU DIGO QUE EU PERCEBO QUE EU TENHO PLAY 6 PORQUE? PORQUE O DIMONSOUS REMAKE TÃO CRITICADO QUE É HORRIVILO QUE É O JOGO QUE QUALQUER VIDEO GAME FAZ! TAMBÉ QUE TEM DRAGÕES! SÓ QUE LÁ NÃO É CG! TEM DRAGÃO! TEM DRAGÃO DE MONSSO, DE GOBS, DE CACETE AQUAPO, DE GORDO QUE MATA TODO MUNDO! UM, QUE PARECE UM JOGO QUE O EPILÉTICO FEZ, QUE O JOGO TÁ TODO BUGADO! FICA TÁ TUTO TRAVANDO! E UM JOGO DE PLAY 5, QUE TAMBÉM TEM DRAGÕES! VEJAM OS MONSSO! LEMBANDO, AGORA EU VOU MOSTRAR REALMENTE O GAMEPLAY! TEM CENAS ALI QUE SE MOVIMENTAM, MAS É A CENA NO JOGO! QUANDO TEM CINEMATIC NO DANGEROUS DRAGON, É CG! QUANDO TEM CINEMATIC NO PLAY 5, É O GRÁFICO DO JOGO! VEJAM AÍ, TIRAS SUAS PRÓPRIAS CONCUSÕES! SELA QUE ESTAMOS NA ERA XBOX LX E PLAYSTATION 6? EU ACHO QUE SIM! M då Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.